O que você tá fazendo? Boas energias Vou desenhar Itaú Oi, eu sou a Kim Rosa Cuca E você está assistindo Disney Channel Mas é no canto da tela Não é na sua cara Ah, caguei Dicas de decoração com Kim Rosa Cuca Ah, eu vou fazer uma coisa bem cafona Da gente começar falando tudo junto Tipo, um, dois, três e... Ah, entendi Era pra falar agora? Era Oi, cara de boa Eu sou a Ju As fotos que ela posta São desse jeito assim, ó É assim que ela se veste E a gente vai transformar ela Numa bela Duma princesa da Disney Ai, eu amei Amei Quem amou esse vídeo? Posso desistir? Não Inclusive, dá joinha aqui embaixo desse vídeo Porque daí eu posso transformar ela Em tudo que vocês quiserem Posso transformar ela em lobisomem Posso transformar ela em pinguim Aleatoriamente Posso transformar ela em um flamingo Transformar ela num espelho Posso transformar ela num sabonete líquido Posso transformar ela num perfume Posso transformar ela numa latinha Eu posso transformar ela numa paleta de maquiagem Eu posso transformar ela numa pote de tinta Trinta ovos por apenas dez reais Trinta ovos por dez reais? Tadinha essas galinhas Uma vez eu troquei uma telecena por dez picolés Vamos começar tirando essa maquiagem do rosto Vamos lá, vai ter volta, né? Vai ter volta Olha que linda É, a bichinha é a cor mais linda Que múdio Nossa senhora, né? Pronto, tá bom, tá bom Então a gente vai começar com preparação de pele Pra ela ficar com a pele bem bonitinha Então a gente vai usar RK By Kiss E esse aqui é o retoque nunca mais Pra gente nunca mais retocar Você vai ficar princesa para todo sempre Nossa, o cheiro disso é muito gostoso Agora você relaxa Enquanto eu relaxo, posso receber uma massagem nas costas? Eu tava brincando Ah... Então agora a gente vai passar a primer Retoque nunca mais RK By Kiss também Nossa, olha Legal O que? Sobe os poros tudo Some Some Olha Tô olhando Olha isso Nossa Uau, incrível Mas eu vou ser uma princesa específica Ou vou ser tipo a princesa Juliana? A princesa Juliana Posso escolher a cor do meu olho? Pode Rosa Não tem Branco Não tem Vermelho Não tem Verde Não tem Marrom Não tem Laranja Não tem Azul Ah, e esse pode Que bom que você pode escolher a cor do seu olho O que que você achou desse libermentre aí? Foi incrível Sempre quis um olho azul Eu posso ter heterocromia? Quando tem um olho azul e um olho marrom? Não Ah, não pode ser uma lente só Não, não tem Não tem É um combo E agora? Vou começar com o olho porque daí ainda mais pira Mas se eu for colocar lente depois vai coisar tudo Ah Então eu vou botar lente agora Tá Então cadê? Dá a lente lá Não, não, não Eu vou lavar a mão, peraí Não, não, não precisa Não, não precisa Não, não, não Peraí Eu vou lavar a mão É, eu vou lavar a mão Então tá Vamos ver essa colocação aí Vamos colocar lente Coloca essa lente Eu quero ver você de olho azul Você lavou? Lavei o que? O dedo? A lente? O dedo não Tem que lavar o dedo e a lente Vai te dar a ardência no olho Mas eu tenho que lavar como a lente? Peraí Pausa pra eu lavar a lente Senão ela vai ficar cega Derrubei no chão Agora que eu vou ficar cega Você vai conseguir? O que que eu faço? Não, nem f*** Eu faço rapidinho Não, não, não Você não consegue nem você Vai conseguir Eu não consigo as grandonas Daí eu coloco rápido Não, não, não Não, não, não Eu vou conseguir Ah, não Eu coloco Não, não, não Tudo bem, tudo bem Eu vou conseguir, eu vou conseguir Olha lá Mais uma tentativa Ela já dobrou, velho Ai, dobrou, 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 dobrou Para de olhar Vai lavar lente Tem que colocar Não pode ser uma princesa com o olho marrom? A gente tá 30 anos de vídeo e não começou a maquiagem ainda Tá só na lente Meu, é impossível colocar lente É impossível Eu já entendi Ai, tô ardendo, tô ardendo, tô ardendo Ai, eu não vou colocar a lente não Meu Deus, meu olho tá vermelho Tá bom Não vai ter lente então Então não vai ter lente Nossa, você não vai tentar Você não vai nem falar Ai, deixa eu tentar Deixa eu tentar Não, o senhor deu até o olho Eu tô com profada Vai que a lente tá velha demais Então não vai ter lente Desculpa falar com vocês A quem vai doar 100 reais Para quem falar Eu perdão Não vou não Vai ser muito fofa Ok, então para fazer a tua sobrancelha Eu vou usar essa paleta Glow Smoke E eu vou pegar aqui Essa sombra marrom aqui Que é próxima, similar Da sombra da sobrancelha dela Lambidinha básica no pincel E o pincel é bonito, isso me dá? Como que eu vou fazer com esse corte na sobrancelha? Príncipe, eu vou dar uma reta Assim sem te raspar a perna E colocar os pincel Meu Deus Do céu Eu vou deixar Vai deixar? Não, eu vou fechar tudo Vai vir polaridade, né? Vamos passar o corretivo que vem na paleta então Vem um corretivo na paleta de sombra Isso é incrível Sim, né? Então eu vou te deixar? Mas depois eu falei Eu vou tampar tudo Agora eu vou pegar a mesma base Que eu vou usar no rosto dela Depois que eu terminar a maquiagem Mas só vou contortar a sobrancelha Pode contar um segredo? Tá vendo essa base aqui? Ela tá leve, né? Eu uso toda vez que você não tá usando Você tá comendo? Uva passa Mas ainda vem natal Claro que é natal Quem gosta de uva passa? Todo mundo gosta de uva passa Uva passa é incrível Ela é crocante Não é crocante Ela é tipo grossinha por fora Maciozinha por dentro Como é que você quer que eu faça seu olho de princesa? Ah não, é o que mando É verdade É o mando Meu vestido é azul A paleta que eu vou usar agora É a Nude Glam E eu vou pegar esse tom aqui do meio Que ele é tipo um marrom enterroso mais quentinho Tá vendo aqui, ó Vamos delinear Vou fazer o meu olho? Pode Olha Poderosa Por antes não esperava Agora eu vou passar um pouco de corretivo embaixo dos seus olhos Mas o corretivo não é em cima da base É, mas esse aqui eu já vou aproveitar pra ele fixar a sombra de baixo antes de eu passar a base Entendeu? Ai, eu tô tão bonita Você me prefere maquiada ou desmaquiada? Eu de qualquer maneira, você é incrível Olha, meu nariz é um anjo As asas dele É verdade Me fez pensar que eu esqueci um negócio Olha, de cima Pra cima Ok Olha pra cima Não precisava tanto Mas tá bom Tá parecendo uma vilã, né? Mas tudo bem Logo após o comercial A gente vai revelar como ela vai ficar Apesar que o tutorial tá mostrando o tempo todo O que está acontecendo Ela aqui, ó Põe ela antes aqui E ela depois Olha, essa garota É a mesma pessoa Literalmente Olha, o baldinho é daqui também Até a pipoca é daqui E agora? Agora o blush 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 bem rosadinho Para de reclamar Olha lá Nossa, uma paleta bonita Já sabe, né? Olha só, tá treinada Então, antes de terminar a tua pele Eu vou botar os meus cílios postiços Não, não Sim Não, não Não, não o que? Fazendo choragem Eu tô pegando os meus cílios postiços aqui Não sei se eu não preciso de cílios postiços Não precisa, mas eu quero botar Não precisa, mas eu quero botar Não precisa, mas eu quero botar Ah Ai É rapidinho, já vou tirar Vou passar um iluminador De florzinha Iluminador eu gosto Vai tá passando um iluminador antes do batom? Uhum Qual que é a lógica? Porque eu não quero que ele tire a cor do batom Eu quero que ele fique iluminado por baixo Ela falou como se ela super tivesse tendido Tipo, nossa Fez super sentido pra mim Nem eu entendi a explicação que eu dei, mas tudo bem Batom Batom Não, peraí Não, não, não é Não é isso que eu vou fazer, não Eu vou tirar o batom A base da boca dela Não, é assim Vou passar o batom Ai meu Deus do céu Sai daqui Abre levemente a boca O que que você fez? Eu estou dando a minha maquiagem de princesa Desculpa Tá derretida Sai do meu reino Vai, eu vou arrumar Você não sossega Como é que eu vou fazer essa maquiagem? Me diz Se ela não para, quieta Tá sugerendo Vai, abre levemente a boca Tá vendo? Você vai poder passar a sua máscara de estilho sozinha Eu ia pedir isso mesmo Calma, pra você Olha, bad girl game Ó, meu momento de blogueirinha Tá bom? Tô princesa? Acabou o vídeo, né? Tchau Não, 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 não Por quê? Calma que antes eu vou dar um brilhinho na sua boca Ai, esse cabelo tá da hora Espelho, espelho meu Existe alguém mais belo do que eu? Não Sabe por quê? Porque eu sou a pessoa mais bela Nem a bela é tão bela quanto eu Oh, meu Deus do céu Oi, meu nome é princesa Juliana E eu sempre quis ser uma princesa Esta aqui é minha boba da corte Eu gostaria de ter alguns passarinhos de estimação Mas aqueles que voam por aí Voltam quando eu canto Eu canto muito bem Quer os passarinhos? Seria a bela a partir de hoje A bela Não a bela e a fera A bela do crepúsculo Eu tô parecendo uma inimiga na escola Ficou a grande só o resto Não, ela não era tão bonita quanto Ela não era uma princesa Uma vez eu tive um namorado E daí eu terminei com meu namorado Porque eu gostava de uma menina E eu gosto de menina E aí ela ficou com ele Um dia depois E ela falava mal da minha melhor amiga Que é a Paty Mas você também é minha melhor amiga Só que a Paty era minha melhor amiga Antes quando você não existia ainda na minha vida Nossa, ela nunca teve franja na verdade Você tem apenas três desejos Peça ali Eu quero Você quer A paz mundial Não dá Por que não dá? Não dá Tá, então Você só pode escolher entre ser rica Ser bonita E ter saúde Eu quero ser rica Você já é Eu quero ser bonita Já é também Mas daí eu não ganho meu desejo Seu desejo está completo E eu quero ter saúde Salve, Jair Salve, você não tem muito não Quer pra sair? Não O que que adianta? O que que adianta? Três anos pra transformar em princesa A princesa não tem que se arrumar pra sair Ela tem que se arrumar Porque ela é bonita E porque ela quer Se ela não quiser Ela também se arruma A princesa não quer sair A princesa não vai no restaurante de vestido E sem vestido Sem vestido vai Sem vestido vai Sem vestido vai Então vamos Vamos Então tá Tchau